Abertura 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 Um cheiro de café Sombra no pomar As crianças a cantar Olá Sino que bateu Gente que chegou Um passeio pelo interior Hoje é lua cheia Vai a ave derradeira Em sua companhia O tempo é brincadeira Vai um dia cada céu Som de carinhão Hoje é lua cheia Vai a ave derradeira Hoje é lua cheia Em sua companhia O tempo é brincadeira Paz no pensamento Vai a ave derradeira Em sua companhia O tempo é brincadeira Em sua companhia O tempo é brincadeira Em sua companhia Abertura Paz no pensamento Vem natural Vem natural Abertura Vem natural No pensamento Ouve natural Vem natural Obrigado.